A Natália tá chegando agora, vai trazer a informação de duas árvores que caíram e danificaram uma casa, né Natália? Bom dia. Oi, Aloares, bom dia pra você. Tô aqui na Avenida C7, no setor Sol Nascente, que fica aqui pertinho da Santa Casa. Uma primeira árvore foi mais na esquina, mas a que chama a atenção mesmo é essa aqui. O Cígner vai mostrar agora a parte de baixo dessa árvore, ou seja, onde ficam as raízes. Só pra você de casa ter noção do tamanho desta árvore. Os moradores dizem que se trata de um pé de ficus, árvores antigas que existem aqui nessa avenida, que como eu disse, fica no setor Sol Nascente. E essa árvore gigantesca caiu na noite da última terça-feira, durante aquele temporal, aquela chuva muito forte. O pessoal da Comurg está aqui trabalhando, nesse momento o pessoal deu uma pausa porque é horário de almoço, mas aqui tem inclusive um caminhão, onde eles estão tentando tirar partes dessa árvore, é a forma que eles encontraram. A árvore caiu aqui, você vê que ela atravessa a rua toda, que está bloqueada, caiu em cima desta casa que fica do lado direito e pegou parte desse galpão, que está sendo, inclusive, estava sendo reformado para que fosse alugado. Cígner, não sei se você consegue passar aqui embaixo da árvore, você vai ter que dar um jeitinho, que a gente vai mostrar aqui, Aloares, agora, como é que fica a casa de uma pessoa que é atingida por uma árvore desse tamanho. A gente mostra aqui os pedaços dessa árvore que estão sob o muro e logo aqui depois do muro, cuidado com a fiação de energia elétrica aqui, Sidney, já tem a casa. O dono da casa está aqui, está esperando a gente para a gente poder mostrar, a gente já recebeu autorização para poder entrar. E aqui a gente continua vendo, ó, os galhos dessa árvore gigantesca que estão em cima dessas telhas aqui, que é um pedaço da área dele, mas que acabou atingindo também os quartos, enfim, um pedaço da casa dele durante a noite. Aquele susto, quem vai falar com a gente é o seu Ari, que está aqui. Seu Ari, vamos relembrar um pouquinho aí do que aconteceu? Noite de terça, muita chuva, queda de energia e aquele barulhão. Sete e meia, caiu a árvore, caíram duas árvores simultâneas, pegando grande parte da minha casa aqui, foram três quartos e parte do banheiro, corredor, destruiu muita coisa. Vamos lá mostrar, seu Ari, se você se importa se a gente entrar, vou pedir para o senhor ir na frente. Seu Ari, vai mostrando aqui para a gente, Aloares, a gente já entrou aqui antes dessa nossa entrada para entender o que está acontecendo, ele até falou, desculpa a bagunça, mas o que é isso? A gente nem nota isso, porque na verdade ele teve que tirar tudo que estava dentro dos quartos e trazer para cá. Esse é o primeiro quarto, a gente pode dizer que foi o menos atingido. Foi o menos, apenas o gesso rachou e acumulou água em cima, então caiu tudo. O chão a gente vê que está cheio da água, ainda da chuva. É, e nós já tiramos uma vez aqui, isso aqui é da chuva de hoje, de manhã. Hoje choveu pela manhã, né? Vamos passar aqui então para o segundo quarto, que é o que fica entre o quarto do casal. Aqui antes era um quarto de hóspedes, alguma coisa assim? Era um quarto tipo assim de hóspedes. Meus filhos vêm para casa, meus netos ficam aqui. Aqui tinha cama, quebrou cama, molhou. A cama estava cheia de roupas para ser passada, tudo limpinha. Molhou, caiu o trem em cima, foi um pandemônio. O Sidney está mostrando aí para a gente o telhado. O gesso completamente destruído, a estrutura que tinha em cima, que é o telhado, também destruído. Vai ter que ser totalmente refeito. O chão molhado, cheio de folhas, porque não choveu só na terça, choveu na quarta, choveu ontem. Hoje pela manhã também de madrugada, né? Hoje de manhã caiu chuva também. Agora a gente vai mostrar aqui o quarto principal, que é o quarto do casal, que é justamente o quarto que foi mais atingido, que é o quarto que fica assim, se a gente pode dizer, mais próximo do muro, mais próximo da rua. Agora, a sua esposa estava aqui, né, seu Ari? Ela estava no momento, aconteceu assim, quando acabou a energia, ela levantou-se para desligar o trem de tomada, que ela tira toda vez que acaba a energia. Nesse momento, acabou a energia, que ela levantou, veio o barulho, caiu um pedaço de gesso na cabeça dela, ela saiu correndo e eu encontrei ela na metade do corredor ali. Aí veio aquele estrondo gigantesco, foi onde a árvore bateu em cima, vocês estão vendo aí, destruiu tudo. Uma árvore extremamente pesada. Eu vou te fazer a mesma pergunta que eu te fiz. O senhor disse que está aqui há quase 30 anos, um pouquinho mais talvez. O senhor imaginava que essas árvores que estavam lá do outro lado da rua, em algum momento pudessem cair e cair para o lado de cá? Já imaginei várias vezes e vi várias vezes elas se torcendo durante os vendavais e a gente reclamava, pedia para o próprio aparelho tirar essas árvores e foi pedido para o pessoal da SEMA ou AMA, vim aqui e mandaram o fiscal que eles olharam e falaram assim, não, elas estão perfeitamente sadias, não podem ser retiradas. Ou seja, um profissional veio aqui e falou que estava tudo ok. Um técnico de live redes que estava tudo ok e que não tinha problema. Mas, no entanto, essas árvores não têm pião, como as outras árvores normais. Vamos explicar para o pessoal de casa o que é o pião que ele está falando, porque a gente mostrou ali no comecinho, Loares, a raiz dessa árvore. Você vê que ela é muito larga, mas ela é curta, ela não penetra com profundidade, né? Toda árvore tem um pião que penetra na terra para buscar água lá embaixo e dar firmeza no tronco. Essa raça de árvore, esse tipo, não tem. Então, quando desceu, desceu tudo. Inclusive, tem um fato curioso que é o seguinte, a hora que o pessoal estava aqui, ontem, antes de ontem... O pessoal da Comurco. Da Comurco, estava tirando alguns galhos aqui da entrada da minha casa, porque não tinha jeito de passar, nem sair daqui de casa. Deu um vento, a outra árvore ali começou a balançar. Eles correram de medo, tiraram os caminhões correndo e, resultado, eles tiraram um pouco de galhos dela para poder diminuir o perigo. Mas está lá, cortaram metade, está metade em pé lá, mas eles viram o perigo que é aqui. Vamos voltar lá para a entrada? Vamos lá comigo, seu Ari, vem, Cid? A gente vai na frente aqui, o Cid vai acompanhando a gente, porque isso que o seu Ari está falando é muito sério mesmo. As outras árvores que são gigantescas, ela é uma árvore muito fina, mas ela é muito pesada. Agora, como essa outra caiu, abalou toda a estrutura da calçada, as árvores que estão do lado estão abaladas também, né? Perfeitamente, exatamente isso que você falou. Esse é o medo. É, porque o vento continuou e elas continuam aqui, né? Vai acontecer. Essas primeiras chuvas, deixa só o Cidney passar aqui na frente. O Cidney, vai lá mostrando aquela árvore que fica do lado esquerdo da que caiu, porque é o que a gente estava dizendo aqui, a calçada foi totalmente abalada. Daqui a gente consegue ter uma noção, ó, da raiz da árvore que caiu, arrancando parte da calçada. E essa aqui do lado esquerdo, cuidado aí, Cidney, essa do lado esquerdo ficou totalmente abalada. Como eu já disse, a Comurgui disse que está tirando os pedaços, a gente pode provar isso porque os trabalhadores estão aqui. Não agora, porque foram almoçar. Comurgui está aqui. Agora, alguém tem que se responsabilizar por isso aí, porque a casa é sua, o senhor sempre tomou cuidado, o senhor pediu ajuda, ninguém ajudou, ficou no prejuízo. O prejuízo é grande, muita coisa, televisão, computador, cama, coisas de dentro de casa que... Velhado, gê, você viu lá. E coisas, molhou, travesseiros, minha esposa está tudo lavando aquilo que tem jeito, é um trem esquisito. E o principal, Aloares, a gente fala do prejuízo financeiro, claro, porque isso aí alguém vai ter que arcar, fica o medo também. É emocional, dá uma chuva, dá um ventinho aí, a minha esposa treme todinha, ela ficou abalada. Eles estão tirando trem aqui, quando fazem barulho, que na retirada dos galhos que estão aqui em cima, na retirada cai telhos de pedaço de gesso ainda. Cada barulho daquela, ela dá um solavanto na cadeira, traumatizada. Com certeza. A avenida C7 está interditada desse lado de cá, aqui atrás também está interditado, o pessoal tem que dar a volta. Essa avenida aqui, quem vira ali na frente à esquerda, tem acesso, por exemplo, à Santa Casa, pega a C4 ali que dá acesso à Santa Casa. E a expectativa aqui é que o trabalho continue sendo feito de formiguinha mesmo, Aloares. Não tem como tirar tudo isso aqui de uma vez. É tirando os galhos menores, depois os maiores, aqui no chão ou na calçada, estão os menores e aí aos pouquinhos essa árvore vai ser retirada. Mas o que os moradores querem aqui é que as demais árvores gigantescas sejam retiradas também, para que isso não aconteça de novo. Agora, isso quer dizer que a região está sem energia ainda ou não, Natália? Energia elétrica, como é que está aqui? Caiu na noite do dia 21. Foi terço. Nós ficamos terça, aí quarta, ficou dois dias sem energia, aí eles ligaram. Mas nós estamos afastados do mundo, está sem internet. Nós não temos internet, está rompido aqui. É, que aí a empresa de telecomunicação tem que providenciar para consertar também, mas a energia, pelo menos, isso aí o pessoal já conseguiu fazer voltar. Apesar de que tem alguma fiação aqui na porta, tem que tomar muito cuidado também, porque isso aqui pode estar energizado, ninguém sabe. Todo tipo de cuidado aqui ainda é pouco. E aguardar, né, Aloara, os pessoal continuam trabalhando aqui, daqui a pouco eles voltam do almoço. Aqui a gente vê, ó, o pedaço do tronco, que já está quase se partindo. E é isso aqui que acaba equilibrando o restante da árvore. Então, quando isso aqui cair, a tendência é que isso aqui venha para o chão de uma só vez, arrastando o muro e tudo mais. É por isso que o pessoal da Comulgue faz o trabalho aos pouquinhos, para não acontecer um estrago ainda maior do que já aconteceu. Obrigado, Natália. Natália, trazendo informação aí dessas árvores que caíram sobre essa casa no Jardim América, em Goiânia. Tem várias outras árvores ameaçando cair aqui na capital. Aliás, você está com a árvore que está ameaçando aí na porta da sua casa? Faz um vídeo e manda para mim no 982-22-0016, 982-22-0016 e manda para mim nesse WhatsApp.